Aio! Atenção pescadosada aqui da região, aqui ó, aqui de Guaraci, sei de onde você for o caminho aí, fazer um convite especial aí, ó. Quer pescar comigo no Rio Miranda? Quer? Tá armando a pescaria pra dia trinta e um de março, beleza? Nós vamos pescar cinco dias, nós vamos viajar no domingo, dia trinta e um de março, aí nós vamos pescar segunda, terça, quarta, quinta e sexta, beleza? Aí no sábado cedo nós dá linha na pipa de novo, tá bom? De trinta e um de abril, né, viagem, vem embora no dia seis, não, dia trinta e um de março, não é viagem e volta no dia seis de abril, no sábado. Quer? Beleza? Preciso de dois companheiros aí, tá bom? Hospedagem lá por minha conta, companheiro que tiver interessado de ir, vai bancar a viagem. Se tiver uma caminhonete aí, que dá pra viajar, vamos, ou o carro que dá pra viajar, né, vamos, senão nós vai no tatuzão, engata as coisas na carretinha, nós pica a mula, beleza? Preciso de dois aí, entendeu? Aí vão rachar aí o combustível, que não é muito, mil e cem quilômetros daqui lá, beleza? Vão rachar o combustível, comida na leva de casa, fica barato, se quiser gastar com cerveja e churrasco, por conta do seis aí, beleza? É isso aí, nós vai fazer um peixe frito, gravar vídeo, fazer uma resenha. Tá convidado, preciso de dois companheiros pra pescar no Rio Miranda comigo, dia trinta e um de março a dia seis de abril. Chama que nós vai convidar!